E assim estamos de volta com o Salmo 119, oitava sessão, certo? E letra HET no alfabeto hebraico. A representação do nosso alfabeto pelas letras CH, ok? HET. Ela é a oitava letra do alfabeto hebraico e tem um valor numérico também de 8, certo? Valor pictográfico ou o símbolo utilizado, aqui essa ideia, essa idealização é uma cerca ou uma barreira. É a sua representatividade, ok? HET. Então, o Salmo 119, então, sua epígrafe é HET, oitava letra do alfabeto. E diz assim, O Senhor é minha porção, eu disse que eu observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor, implorei de verdade, verdadeiramente o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra? Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Observei meus caminhos e vi que estava andando de maneira que não te agrada. Estava andando de maneira completamente dissociada da tua palavra, dos teus mandamentos. E aí resolvi mudar. Tomei essa decisão e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. E tive pressa, certo? Nessa decisão, nessa tomada de decisão, nessa atitude. Bando de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. A meia-noite me levantei para te louvar pelos teus justos juízos. A meia-noite. Um dos horários peculiares de Deus. Ou um dos horários mais mencionados na Bíblia, onde Deus atuou. Certo? O anjo da morte passa no Egito a meia-noite. Ok? A meia-noite. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me, Senhor, os teus estatutos. Será que podemos falar assim? Ensina-me, Senhor, os teus estatutos. Esse foi o Salmo 119, sessão, rede, cerca ou barreira. Oitava letra. Valor numérico 8. Representação do nosso alfabeto é CH. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye.